Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Se Vira CX Pessoal, há alguns dias atrás, pouco menos de um mês Fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito do aumento de limite no cartão de crédito Magazine Luiza, que foi para R$ 3.040 E logo após esses dias entrar aqui no aplicativo para solicitar o aumento de limite E já tinha disponível aqui um novo valor pessoal Então se você gosta aqui do nosso conteúdo a respeito de cartão de crédito E principalmente a respeito de aumento de limite Deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom galera, e o limite aqui atualizado para hoje é de R$ 4.553 É isso mesmo galera Anteriormente aumentamos para R$ 3.040 E agora pouco menos de 20 dias Já foi para R$ 4.553 Vou estar atualizando aqui juntamente com vocês R$ 4.553 Aí você vai clicar aqui na opção Continuar para confirmação Confirme seu novo limite do cartão Limite anterior era R$ 3.040 E agora o novo limite R$ 4.553 Galera, lembrando que agora que eu paguei a terceira fatura desse cartão E já recebi 3 aumentos de limite Praticamente um aumento de limite por mês E agora para finalizar vou vir aqui na opção Continuar para senha Agora você vai estar confirmando aí sua senha de 4 dígitos E aí você vai clicar em confirmar Feito, agora você tem o limite que precisava O seu cartão final 0581 Agora possui um novo limite de R$ 4.553 Top demais né galera Um dos melhores cartões aí que eu tenho do Itaú É esse aqui do Magazine Luiza Que está aumentando aí praticamente todos os meses O limite de crédito, tá bom? Então se você gostou desse vídeo Se você gostou do assunto referente a cartão de crédito Aumento de limite Deixa aqui abaixo seu like Se inscreva no canal E ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos Vou ficando por aqui E no próximo vídeo trago mais novidades E no próximo vídeo E no próximo vídeo